Entre as categorias que serão beneficiadas pelo reajuste estão os servidores da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, que estiveram na Assembleia Legislativa conversando com os deputados para tratar das reivindicações. Uma das MPs trata exclusivamente do reajuste do quadro de pessoal da UDESC, mas segundo o sindicato, ainda faltam alguns pontos a serem atendidos pelo governo. Hoje o que a gente está buscando é o envio pelo governo do Estado de um projeto de lei complementar com as demais alterações do nosso plano de carreira que foram aprovadas internamente na UDESC, que tem viabilidade orçamentária e que corrige uma série de distorções que hoje existem e que prejudicam não só a nossa categoria como a universidade como um todo, como questão de progressão, promoção, os valores do auxílio alimentação, gratificação de pregoeio, plantão e sobreaviso. Então o que a gente está mobilizando e tentando se articular aqui na Assembleia Legislativa é o apoio dos deputados para que o governo do Estado nos encaminhe aqui para casa legislativa essa proposta. Com o encaminhamento das MPs à Assembleia Legislativa, os deputados passam agora a apreciar o teor das matérias para a votação em plenário. Com referência às medidas provisórias da UDESC, aquilo que se refere à UDESC está aqui, nós vamos, o parlamento tem a condição de aprovar ou não, ou suprimir alguma coisa daquilo que está contida nas MPs. Além disso, existe um compromisso do senhor governador com relação ao corpo diretivo da UDESC de encaminhar um projeto de lei complementar para acertar algumas questões que dependem de lei complementar. Então isso está sendo gestado na Casa Civil juntamente com a UDESC.